Bom, eu tenho convidado com um anoche com o canal Hopi, 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 Bom! Uma hora e cada hora, o programa é super! Eu estou muito contente de estar aqui e todas as pessoas que estão em evento, tanto grupo de baile e participantes da Universidade da Sena Beaz para nos acertar aqui. Estou com um ano e a nossa base com o acertamento aqui da pandemia, com o segura, onde nós vamos um rato, mas a toca do nosso tempo que nós podemos seguir, que preparação para nos acertar com o acertamento de Mestureza, com o segura de um éxito. Como é o nosso guardo em cada um outro? Bom, nós temos a abertura com o segura de algo diferente e também temos a primeira parte de prestação oficial, com a apresentadora que traz um informatório, que traz um speech diante e depois traz de banho. E no final, traz de gala que nós temos uma pergunta que nós vamos contestar sobre o turismo que nós temos aqui. E também no showtime, nós temos um grupo de baile com afro-chloric danças, e também escox danças, e também um artista oneriano, o Gino Molina, que teve uma apresentação. E essa é a parte que nós temos aqui, algo diferente para mim, seguro, é algo novo, ou uma experiência única. Quatro candidatos, seguro, são um tour de uma parte de uma parte de nós, e o nosso treino é seguro, o que é bom para nós, para o turismo. E nós temos o turismo, mas nós temos o final de nós, nós temos o momento de fazer com a calma, e nós temos o sérgio de uma parte, pois nós temos uma boa preparação para nós, mas nós temos o domina para nós aqui, pois nós temos uma boa prestação também. Agora aqui nós temos um misturismo novo, o que vai vir a sua tarea? Aqui nós temos várias atividades e eventos que nós temos com o TREC, para ajudar a pensar em uma cultura para o HACI, para promover o Boneiro, para conhecer o Boneiro, para o turismo de Boneiro. Aqui no Boneiro, nós temos um projeto clave para o HACI, e também nós temos o Boneiro para uma promoção internacional para a parte do turismo. Isso é um sonho de realidade. Eu espero que vocês tenham gostado de participar em um setamento, e eu vou com o título máximo, então eu consigo complicar meus sonhos. Então, eu estou muito orgulhosa de mim. Eu espero que vocês tenham gostado, mas eu quero motivação para que vocês tenham gostado também. Se vocês tenham gostado de participar em algo, apenas faça. Agora aqui, como Miss Turismo 2021, qual é o que você vai para o turismo de Boneiro, como você é cara e embaadora de turismo? Eu quero que vocês tenham gostado de organizações para juntas a gente portar direita ao turismo de Boneiro, porque essa é uma coisa mais importante. Nós estamos seguramente com ideias inovativas e criativas para nos ajudar o turismo de Boneiro, seguramente um boost para o mestre de Boneiro. Para nos ajudar a enfocar também muito para o Diver's Paradise, para que Boneiro tenha muito mais de oferecer com o giz, o divemento e a mão. Você tem ideia de novo para o turismo de Boneiro? Sim, eu tenho ideia de novo e seguro que sim. Eu tenho certeza que nós temos uma oportunidade para entregar um proyecto para um deputado. Eu tenho um proyecto de Boneiro para o Sky Adventures para criar uma empresa para atrair turistas, e também para atrair turistas para uma maneira bem estudada na nossa isla. Também eu ganhei o título de Tour Guide. Eu tenho criado um tour completamente novo de nossa cultura, pois durante a minha participação, eu tenho realizado que nós não estamos promovendo a nossa cultura, porque a nossa cultura tem a identidade de nosso povo que está sendo uma única e especial. e pensei em nós promovendo a nossa cultura. Eu adoro o nome do meu tour, o Boneiro Culture Festival Calendar Tour, que é a meta para que a turista não seja conhecida e vive com a nossa cultura de Boneiro. E seguro que agora que eu trabalho com a gente, que eu recebi para nós dar um proyecto aqui, um boost, e pronto nós podemos oferecer um tour aqui na turista. Eu acho que nós temos uma evolução, mirando como a turista vai, e eu quero mais bem que nós temos um evento aqui por dois anos. A pandemia é assim que nós vamos analisar, e por dois anos com a Raxantali, uma visita que nós vamos ter uma roupa boa. Eu acho que nós temos que escolher um outro, um cara de Boneiro para seguir com o trabalho, mas a Raxantali é um bom candidato para promover Boneiro. que nós temos que fazer um emprego com a turista, e nós vamos fazer um emprego para o nosso set. Cada ano, ou nós vamos fazer um emprego cada dois anos, mas nós vamos fazer um emprego, então nós temos que fazer um emprego, mas nós vamos ter um emprego para o próximo evento, e vamos fazer um emprego para o próximo emprego. Segura, segura. E aí